Aleixo, fale aí sobre o seu museu agora, que eu acho que é uma coisa fantástica que você está fazendo. Primeiro, eu naveguei com os outros para aprender e pesquisar nos livros de Olho, que antes era muito difícil pesquisar, porque ninguém tinha feito volta ao mundo por aqui, de jeito nenhum. Nem tinha com quem aprender. Eu tive que pesquisar por livros estrangeiros, e quando chegava algum barco estrangeiro aqui, eu na mesma hora me oferecia para ser guia de turismo, levar eles para conhecer Salvador, para poder fazer algumas perguntas. Como é que vocês sobrevivem? Como vocês fazem navegação? E como é que vocês ganham dinheiro e arranjam dinheiro para viajar para o Luminense? E aquelas perguntas todas. E eu fui aprendendo devagarzinho, até que eu juntei uma certa quantidade de cartas que já dava para fazer uma canasta. Então, primeiro eu naveguei com os outros, depois eu criei meu próprio barco. Ninguém fica para sementes, né? Todo mundo um dia tem que morrer e descansar, né? Porque finalmente a gente já fica cansado. Aí o que é que acontece? Quando o camarada morre, cada filho, eu tenho cinco filhos, cada um ia levar um pedaço, dar alguma coisa para o amigo, ia espalhar tudo, nem sempre podia servir para eles aquilo, para um serve, para outro não serve. Eu resolvi que era muito melhor eu fazer o museu e também o primeiro, e a fundação Aleixo Belove, onde tem a biblioteca com os livros náuticos, com as coisas todas, onde dá a hora de navegação. Então, eu resolvi fazer o Museu do Mar, Aleixo Belove, em que eu botei todo o meu acervo, tudo que eu trouxe do exterior, todos os quadros, todas as conchas, todas as esculturas. Botei lá as cartas náuticas, onde está desenhado o roteiro, por onde eu passei, se alguém quiser pesquisar, estudar. Então, onde vão ser vendidos os livros, quem não teve a oportunidade de comprar o livro no lançamento agora, esse e os outros, todos estarão vendendo lá e assim por diante. Então, resolvi fazer a principal peça desse museu. O veleiro, Três Marias, com o Cláudio, eu dei três voltas ao mundo em solitário. Eu, para botar o veleiro lá dentro, eu cavei um poço, para que ele ficasse assim, dentro de um poço, na altura. Como se, quando a gente anda do lado, como se a gente estivesse vendo ele no marco. Quando a gente vê um barco no mar, a gente não vê do meio para baixo, solitário do meio para cima. E, para botar esse barco dentro do museu, eu tive que arrancar metade do telhado do casarão. O casarão só tinha paredes e um telhado, não tinha nada, era completamente ufa. Eu cavei o poço, arranquei o telhado, joguei o barco dentro, fechei o telhado, fiz a obra do museu, coloquei dois andares a mais. Então, ficou que tenham três, o térreo e mais dois andares. E aí coloquei todo o meu acervo, tudo o que tinha. Eu não tenho mais nada. Eu não tinha nada também. Tudo o meu está no museu. Minha história, meus dias, minhas cartas, está tudo lá. Para quem quiser pesquisar, ou descobrir, ou aprender a navegar, fica bem mais fácil. Porque, quando eu comecei, não tinha nada disso, não tinha onde pesquisar, onde fazer nada. Isso também é a juventude brasileira.